Bom, eu estou aqui na aldeia Turizinho e hoje foi um dia especial que os alunos receberam o seu certificado. É um documento importantíssimo que vai abrir portas para outras oportunidades. E um dos nossos estudantes é justamente o Ficão. Ele aqui representando os demais colegas, com certeza é um momento de felicidade, não é esse Ficão? Bom dia, galera. Meu nome é Iwatari Xangalmou e hoje, graças a Deus, concluiu esse ano, quatro anos de estudo do ensino médio, a gente concluiu, graças a Deus. E os alunos que estudaram com a gente também, o Marquinho, o Herugu, o Awahu, Iputikinar, Iriaui, Iwatari Xangalm. E a gente está muito feliz por causa de a gente estar nesse momento de ganhar o certificado do ensino médio. E a gente parabéns aos professores também e a alternância também. O primeiro passo que está abrindo a porta para nós e a gente está feliz com isso. A gente está com conhecimento que a gente quer levar, quer abrir mais esse caminhado para a gente levar mais a juventude e para conhecer. E daqui a gente quer ganhar mais algum diploma para conseguir algum curso. E acho que hoje a gente ganhou essa arma e a gente quer estudar cada vez mais, aprender cada vez mais. E na universidade um dia a gente estaremos ocupando algum lugar. É isso, muito obrigado. Agradeço a vocês. Agradeço a vocês.